Você sempre ensinou que a educação vem de casa. Agora é a sua vez de aprender. O SESI abriu as matrículas para o Ensino Médio à Distância para a nova educação de jovens e adultos. Após o reconhecimento de saberes, você estuda com metodologia inovadora pela internet, aula prática semanal e todos os diferenciais da rede SESI de Educação. No final, com o certificado do Ensino Médio, você aprende que além da educação, um futuro melhor também pode vir de casa. Matricule-se!